No início, era apenas aventura de seguir um sonho. Em meio às montanhas, no deserto do Atacama, algo nos pegou de surpresa. O encontro com mulheres que mudariam nossas vidas. A mulher em pleno século XXI é guerreira. Ser mulher nesses tempos não é nada fácil. Assumimos muitos papéis. Nossas mochilas andam bem pesadas. Nascemos escutando frases que insistem em nos rotular. Ainda somos julgados pelo que vestimos, pelo que falamos. Nos sentimos pressionadas com cada vez menos espaço para expressar o nosso lado feminino. Até quando? Ainda assim, somos teimosas e persistentes. Trabalhamos, viajamos, subimos montanhas, fazemos coisas que não imaginávamos. Independente de tudo, ser mulher é nunca desistir. Você pode falar um pouco sobre você, Ángela? Por suposto que sim. Como estão? Meu nome é Ángela. Sou Ángela Albornoz, chilena, do sul de Chile, uma cidade que se chama Valdivia. Vivo há quase nove anos no deserto de Atacama. E sou uma montanhista que subiu as montanhas do deserto. Temos grandes volcanes. É a segunda cadena mais importante depois do Himalaya. Então, temos muito trabalho aqui. Eu comecei a subir montanhas e a dedicarme a isso há uns 10 anos. Graças a uns amigos meus que praticaram o deporte da escalada em roca. Eu terminé sendo instrutora de escalada em roca. Depois de muitos anos, a isso me dedico. E isso mesmo me metiu dentro do mundo das montanhas. Bom, as mulheres na montanha é um tema bastante especial. As mulheres foram bem discriminadas na montanha, porque a montanha também é um deporte que requere força, que requere resistência. E talvez as mulheres sempre nos viram como algo mais frágil, que não tínhamos as capacidades que as quais sobram aos homens. A verdade é que as mulheres sim temos mais de sobra essas capacidades. Nós podemos ter bebês, podemos soportar dolores incríveis, podemos subir qualquer montanha do mundo. Só temos que creer que o podemos fazer. Eu estou com uma expedição agora de 17 homens e 2 mulheres. Muitas mulheres não temos quase na montanha. E eu acho que é um pouco porque as mulheres foram tão segregadas da montanha que não têm a valentia de dizer eu também posso ser montanhista, eu também posso ir com minhas amigas a subir um volcão e chegar a la cumbre. Também posso trabalhar como um guia, ir a uma expedição e me deixar 20 dias em uma montanha. Eu acho que nos falta um pouco mais de confiança. Mas eu digo a todas as mulheres que nós podemos, que temos uma garra incrível, que busquemos nossas amigas e venhamos a desfrutar do poder e da mágia da montanha. No meu dia a dia, eu sinto uma dualidade. Eu consigo reconhecer o masculino que existe em mim. E isso é bom. Mas eu adoro resgatar e cuidar do meu lado feminino. Chega uma hora que você precisa aprender a escutar os dois lados que existem em você. O meu masculino não me permite dispersar quando o óleo come. O feminino chora em cada passo e sente o propósito de persistir. E é nesse momento que você reconhece essa força em si. Nós precisamos de ambos para chegar onde quer que estejam os nossos sonhos. Ambas coisas me gostam. Ambas coisas me gostam que a nova mulher que não teve nada de... Nunca se colocou uma média de trekking, o intente. E me gostam que a mulher que já sabe e é profissional, se volta incluso a poder ensinhar o que a montanha lhe dá, né? O que nos dá, né? A mulher... Se há algo por que apunta a mulher montanha, é a outra mulher. A mulher que não se colocou na bota. A mulher que não... Não saiu de sua zona de confort. E que não sabe que existe fora de seu pequeno mundo de segurança, um mundo que não a vai assustar, mas que a vai ser mais grande. Esa mulher é a que, incluso, eu acho que não se importa mais. Que possa experimentar e saber que há uma vida mais grande que a que tem uma oficina, que a que tem em seu pequeno mundo de casa, que há outras pessoas com as que se pode vincular. Que há outro aire que pode respirar. E que nunca se imaginou dormindo na carpa. Que nunca se imaginou estando bajo um céu de um monte de estrelas. Esa mulher é a que realmente pretendemos porque é a que vai cambiar a sua mente. E é a que vai transmitir a seus filhos outras maneiras de viver. E, sobre todo, as suas filhas e mulheres. As vai animar. As vai dizer, viaje, haga deporte, salga na montanha, não venha com a historieta de que tem que casar e ter filhos. E não, ou seja, faça grande de coração, viva e depois resolva o que vai fazer. Não venha seguir tradições. Marque seu caminho. Mas se você não demonstra que pode despertar mentalmente e de coração, vai ficar sempre aí. Mas há muitas mulheres que ainda não sabem que existe outra vida de a marcada por o destino, ou por a família, ou por a cultura, ou por o que seja. E essa mulher é muito poderosa, muito, incrívelmente poderosa, se pode voltar, quando demonstras que há outras coisas que ela pode ter. O desenvolvimento potencial integral de a mulher tem que acontecer, mas não acontece. É um mínimo porcentagem atual. Bom, dizer a as mulheres, as mulheres nossas, as mulheres do mundo, que se atrevan, que as montanhas não são uma coisa impossível, ao contrário, talvez, se encontram com elas mesmas, que é um tipo de meditação muito bella que podemos conseguir. É muito bonito para compartilhar com as amigas também, com os amigos. Eu acho que as mulheres temos que sacar essa garra que temos dentro e dizer, eu posso, e invitarlas a todas que subam. Não importa o tamanho da montanha, pode ser o cerro mais pequeno que toda a tua vida, miraste da ventana da tua casa, mas só o fato de que você chegar a a cumpre, o que você tenha feito, de seu esforço, de sua garra, te vai dar uma sensação que nunca vai esquecer, e não vai querer nunca mais parar de subir uma montanha, do tamanho que seja. Vamos a todas as chicas, a garra, a força, as mulheres podemos, somos incríveis. Las invito todas a subir montanhas. Ser mulher é ser pura intuição, é expressar o amor das mais diferentes formas, é ser delicada e forte em questão de minutos, é ser corajosa a ponto de gerar outra vida, é ser o que quiser, e na maioria das vezes, a mistura de tudo. Toda mulher tem uma dose de loucura, e é justamente essa loucura que nos leva a fazer coisas incríveis. Ai, ser mulher é bom demais! Feliz! Amém.